O nível que chegou a política americana, né? Dois octogenários disputando. Um é fanfarrão, mas fez um bom governo. O outro é senil e faz um péssimo governo. E o fanfarrão foi lá, com todo o direito, com toda a legitimidade, ri da cara do presidente. Faça um tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. É com isso que nós estamos lidando hoje na Europa. O Elon Musk tweetou hoje, com muita repercussão, respondendo aqui ao sujeito que acusou a plataforma dele, a X, a antiga Twitter, de não compactuar com as normas de transparência europeias, ele tocou real. A comissão europeia ofereceu à plataforma X um acordo secreto ilegal. Se nós aceitássemos censurar de forma velada, quieta, a liberdade de expressão dos outros, tudo estaria tranquilo. As plataformas concorrentes aceitaram esse acordo mefistofélico. A plataforma X, o Elon Musk, comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares para libertar o passarinho azul. Ele acredita na liberdade de expressão. Eles não aceitaram compactuar com isso. Estão sendo acusados agora, então, de não desejar transparência na rede. Não. O que eles não querem é, em nome de um vago e subjetivo combate a discurso de ódio, começar a aplicar censura. E, por falar nisso, vamos dar uma olhadinha como é que está ficando a França? Com vocês, o novo prefeito de Brighton, no Reino Unido. Veja que coisa magnífica e ocidental. E assim, Se isso te assusta, não tenha receio de ser acusado de te assustar mesmo. Isso é Europa, isso é Inglaterra. E aí a gente pode perguntar, onde gente que age assim e que respeita esse alá, onde que eles chegaram ao poder e trouxeram os valores, os pilares básicos da civilização ocidental que nós tomamos muitas vezes como garantidos? Liberdade de expressão, liberdade individual, império da lei, devido processo legal, igualdade entre os gêneros, igualdade sobre as leis, não igualdade de resultados, porque graças a Deus nós somos diferentes, homens e mulheres, e entre homens e entre mulheres, muito diferentes também. Ainda bem, não somos colônias de insetos gregários, mas isso deveria te assustar. uma cidade inglesa. Vamos dar uma geral, porque não é só Inglaterra. Ainda não é só Inglaterra. Ainda não é só Inglaterra. Ainda não é só Inglaterra. Pois é, morte à América, Palestina livre, do mar ao rio, ou seja, eliminando Israel do mapa, essas são as bandeiras hoje da turma fofa que tomou de assalto o Ocidente. A Europa, o berço do Ocidente. A situação não está fácil, não. Vamos dar a Europa para os Estados Unidos porque a situação não está tão melhor assim, né? Por enquanto. Vai melhorar, se Deus quiser, a partir do ano que vem, com a volta do Homem Laranja, a Casa Branca, mas por enquanto a gente tem um presidente que envergonha os Estados Unidos, os americanos e o mundo todo ocidental perante o mundo. Numa distância de poucas horas, Biden chamou Zelensky de Putin e confundiu a própria vice-presidente Kamala Harris com Trump, o seu arquirrival, o seu adversário. Isso tudo, um num evento da OTAN e outro logo depois numa press conference, numa coletiva de imprensa, que a ideia era justamente fazer um evento para mostrar que aquele debate lamentável foi um ponto fora da curva. Acho que não deu muito certo. Para o desespero dos democratas, o remedinho surtiu algum efeito e ele não estava tão ruim assim. Ele estava menos pior do que no debate. Eu escrevi sobre isso na minha coluna de hoje da Gazeta. Então, a performance dele não foi tão, tão terrível assim a ponto de não ter mais como ele continuar como o candidato democrata. Para desespero dos democratas, eu acho que vão ter que ir de Biden mesmo. Então, eu explico um pouquinho melhor. Antes, vamos ver as ditas gafes de um sujeito que, com toda certeza, está, no mínimo, com Parkinson e Senil. Essa acho que foi pior ainda. Eu estou tão focado em derrotar o Putin que me confundi, né? É, com certeza, com certeza. Bom, é óbvio que o presidente americano, lembrando, lembrando, né, que às vezes as pessoas esquecem disso, é o comandante em chefe das forças armadas mais poderosas da história da humanidade. Esse sujeito virou motivo de troça, motivo de piada. Os memes são infindáveis, né? Obama oferece apoio. I'm endorsing you, Joe. E ele agradece Denzel, Denzel Washington. Aliás, a situação da família Obama com a família Biden é uma situação tensa. Todo mundo sabe disso. É uma situação de interesses, uma troca de interesses. E o Obama está avaliando as opções, porque ele não tem muitas. Esse que é o motivo do desespero. Quanto ao Zelensky, né? Desculpa por te chamar de Putin. Aí o Zelensky repete. Olha, você pode me chamar do que você quiser enquanto o dinheiro estiver fluindo, né? Porque, obviamente, nós não paramos de mandar bilhões e bilhões para a Ucrânia. Eu não sou, nesse aspecto, um isolacionista do movimento MAGA. Eu acho que tem que ter a accountability, tem que ter uma estratégia final. Não pode ser, né? Simplesmente jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Tem que ter uma estratégia. Mas eu acho que é importante para o Ocidente a Ucrânia não sucumbir. Nesse aspecto, eu discordo de muito neoconservador americano. Aqui está a vice-presidente atual dos Estados Unidos, para quem não sabe, né? Trump Harris, Donald Harris ou Kamala Trump. Aí está o vice-presidente dos Estados Unidos. O próprio Trump, olha o nível que chegou à política americana, né? Dois octogenários disputando. Um é fanfarrão, mas fez um bom governo. O outro é senil e faz um péssimo governo. E o fanfarrão foi lá, com todo o direito, com toda a legitimidade, e ri da cara do presidente. Aqueles jogos de soletrar muito comuns aqui na TV americana, né? Para a classe média. E ele usou lá o Biden errando, né? Já tinha dica, já começava com Z, né? Acabava com Y, tinha umas consoantes no meio, né? E ele, Putin! Putin! Quer dizer, de novo, Estados Unidos está se aproximando de uma republiqueta das bananas, com essa esquerda, né? A esquerda... Olha o Babylon Bee, né? O Biden disse que confundir Zelensky com Putin não vai afetar suas chances de derrotar Nixon. em novembro, né? Quer dizer, a gente ri para não chorar. Agora, o ponto relevante disso tudo é o seguinte. Ele não vai sair. Ele não vai sair. O Charles Gasparino conversou com o CEO, que conhece bem o Joe Biden, e garantiu ele. Não há a menor chance... E ele usou um termo um pouquinho mais rude, né? Não tem a menor chance dele desistir. Joe Biden não liga a mínima para a elite do seu partido, para os doadores bilionários, que estão dando dinheiro agora, pararam de dar, né? Ele, na verdade, até odeia. Sente desprezo por essas pessoas. Ele pega o dinheiro, mas não está nem aí, né? Ele liga apenas para a família dele. E eu, desde o início, falei, se colocarem um deal irresistível na mesa, tipo, nós vamos conseguir 100 milhões de dólares para a fundação Joe Biden, para a livraria, biblioteca Joe Biden, que vai pagar um salário anual de 5 milhões de dólares para o filho... Aí, talvez. Mas ele não vai, ele não vai entrar para a história como aquele que desistiu. Ele vai aguentar a pressão. Ele vai aguentar. Então, é o motivo do desespero da esquerda americana. O George Clooney, que acabou de fazer um evento para levantar dinheiro para a campanha, mandou uma carta pesada pedindo, implorando para o Joe Biden desistir da corrida. É o nível de desespero deles. E o Obama deu a entender que o George Clooney procurou ele antes e ele deu o sinal verde. Ou seja, ninguém quer o Joe Biden concorrendo, mas o Joe Biden não quer sair. Na verdade, a Dr. Jill, o Hunter e os irmãos, eles não querem sair. Então, não vão sair. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer o pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Faça um tal do CCC. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. Porque, às vezes, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso. Porque, se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Não, não, não.